Nas primeiras horas de quarta-feira, duas pessoas foram encontradas mortas na Rua 6, em uma residência no bairro Habitar Brasil. Imediatamente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada ao local e logo na entrada se depararam com o portão aberto. Eles adentraram em um cômodo da casa e já localizaram uma das pessoas mortas. Durante as buscas, localizaram um segundo corpo já no quintal da residência, logo aos fundos. E foi acionada imediatamente também a equipe da perícia técnica e também a funerária, onde após todos os trabalhos de praxe, os corpos foram liberados à funerária de plantão. A equipe de investigação também foi acionada. Alguns minutos estiveram no local onde coletaram materialidade, inclusive uma faca foi apreendida, também uma foice, que possivelmente pode ter sido utilizada durante esses dois crimes. É importante ressaltar que as vítimas desse crime foram identificadas como Marcos da Conceição Ribeiro e Josiel dos Santos. Marcos teve um corte contundente na região da cabeça, era o que estava dentro do cômodo. Já Josiel foi assassinado, provavelmente, por dois golpes de faca na região do peito, sendo que um deles acertou a região do coração. Nós estivemos hoje pela manhã conversando com a delegada responsável pelo caso, a doutora Erika Demarchi, e ela nos traz mais detalhes dessa situação, inclusive sobre a condução de três suspeitos desse crime à delegacia. Assim que a polícia tomou conhecimento, a perícia foi acionada, no local foram encontrados dois corpos, e uma das vítimas estava com duas perfurações no tórax, provavelmente faca. Já a outra vítima tinha uma lesão cortocontundente na cabeça. Então, começou-se a identificar primeiramente quem seria a moradora daquele local. Sabe-se, no entanto, que tal local é conhecido como uma boca de pluma. Boca de pluma não, um local onde os usuários vão para fazer uso de substâncias entorpecentes. e localizou-se essa pessoa, mas infelizmente ela estava com muita alteração em razão do uso de drogas, não foi possível ouvi-la. Mas as investigações continuam no sentido de verificar ali quem poderia ter sido o autor daquele fato que ocorreu, provavelmente de madrugada, entre a tarde de ontem e a madrugada. E a madrugada, né? As pessoas foram conduzidas, já foram ouvidas, e a investigação segue a fim de determinar se realmente tiveram participação, ou são só testemunhas. Mas, assim, de antemão já pedimos à população, que muito nos tem ajudado, que qualquer informação de relevância, se verificou alguém saindo daquela residência, ou se conhece alguém que teria alguma rixa, algum problema com as vítimas, que entra em contato com a Polícia Civil ou a Polícia Militar, por meio dos telefones 790, que é da Polícia Militar, e o nosso WhatsApp, que é 3441-2812, da Polícia Civil. A princípio, uma das linhas de investigação é que seja em decorrência de drogas, uma vez que ali era um local onde as pessoas que frequentavam eram usuários, então é muito comum, há discussões por causa de uso de drogas, né? Mas, será confirmado realmente quando tivermos todos os envolvidos já determinados.